Bom dia, gente! Mais um vídeo desse aqui para vocês. Faz tempo que eu não faço, mas aí é um tempinho de chuva, uma chuva maravilhosa aqui em Fortaleza. Pente de metal, de propensão, anestesia. As coisas são funinas, apesar das coisas no meio do mundo aí estar muito desorganizado, mas nós aqui estamos, e com chuva, mesmo com dificuldade nós estamos aqui seguindo o nosso ouvido em brinco, né? Nunca mais eu tenho feito um vídeo para vocês, mas eu resolvi fazer isso aqui hoje para vocês verem como é que está aqui o Fortaleza. Chuvinha boa, fazendo um cafezinho na minha cafeteirinha, aqui meus passarinhozinhos, meu pãozinho com café sensinho para me merendar, né? E vamos seguir em frente, agora eu vou merendar, botar a garrafa no café... Botar café na garrafa, desculpe o lápis... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...